Fala seus paradaises, trazendo pra vocês aí mais um vídeo e hoje nós iremos dar continuidade no montando uma base, né? Onde nós estamos construindo aí algo bastante significativo para nós estarmos investindo em outros projetos que estão aparecendo, certo galera? Vou mostrar pra vocês aí o que que nós ganhamos semana passada, semana retrasada e por que que não saiu um vídeo na semana passada, certo? Aqui está o que que aconteceu na semana passada, eu não trouxe um vídeo porque simplesmente o dinheiro que eu peguei na semana passada foi para colocar no caixa, certo? Não coloquei em nenhuma cripto, então por isso que eu não fiz o vídeo, então eu estou explicando agora o que que aconteceu. Tivemos um lucro na semana passada, onde nós normalmente o que que nós fazemos? Nós redistribuindo, né? Como nós tivemos um rug pull no BTC, né? Então eu tive que fazer um reajuste na nossa carteira. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui foi a última vez que nós fizemos a compra, né? Aqui, mais ou menos foi aqui, se eu não me engano. Como o BTC, ele teve um rug pull, nós realizamos aqui duas compras e reajustamos a nossa carteira. Nesse caso aqui, a nossa carteira ficou em 37, 38% em caixa. Como ficou muito baixo, o que que eu fiz? O da semana passada, o da semana retrasada, o da semana passada, agora eu não lembro. Eu joguei completamente ele no caixa, certo? Eu não distribuí ele nas cripto. Então agora, nosso caixa voltou ao normal, né? 42%. Nosso reajuste ali é em 40%, né? 40% em caixa. Se porventura acontecer novamente o que aconteceu na semana retrasada, na semana passada, né? Onde o Bitcoin caiu bastante aí e nós tivemos a oportunidade de comprar um pouquinho mais barato. Nunca fique 100% comprado e nunca fica 100% sem tá nada, certo galera? Por quê? Se você tiver um pouquinho em caixa, se o Bitcoin ainda vinha cair aqui, ó, pra 20, 22, 24, nós temos aquela gordurinha de 40% que nós deixamos em caixa pra comprar um pouquinho mais, né? Então por isso que é bom sempre ter o quê? Em caixa, dinheiro em caixa e um pouquinho alocado. Por quê? Se a moeda se valorizar, você ganha um pouquinho. Se a moeda cair, você tem o caixa pra comprar um pouquinho a mais, né? No total aí, nós já investimos desde o começo do ano 4.140 dólares. Nós estamos investindo aí desde o começo do ano, né? A nossa script aqui, ela já se desvalorizou em 524 dólares e hoje nós iremos fazer o que nós sempre fazemos, né? Vamos ver o que nós ganhamos essa semana, né? E vamos colocar um pouquinho nessas script que hoje é dia de compra, né? Então vamos aqui na aba Play to Earn e ver quanto que de fato nós ganhamos essa semana. Vamos aqui, ó. Eu deixei até pintadinho aqui para separar tudo bonitinho. Aqui, ó, nós ganhamos aí na semana que eu investi no TINIS, né? Que nem eu mostrei pra vocês lá. Foi no total aí de 375. Entramos no TINIS, onde eu peguei 145 da base, ó. Se vocês notarem aqui, ó, base NFT, base NFT. Nós pegamos aí 145 e o restante foi dos Play to Earns que nós estamos posicionados. Era 7 aqui, ó. É um dos jogos que mais estavam me pagando. Eu acabei me vendendo um Card Master daquele, né? Para entrar no TINIS aqui, onde é os dois jogos que eu não preciso estar todos os dias olhando ele, porque eles me geram renda passiva. Como vocês podem observar aqui, é um dos jogos que mais está me pagando. Deixa eu tirar o Pouke e o A3, ó. Mais ou menos por semana aí, sem precisar fazer muita coisa, né? A única coisa que eu faço aqui é no Era 7 que eu jogo ali, igual eu falei com vocês. Não é um jogo que me atrai tanto. Então, eu jogo só por jogar mesmo ali, para não deixar de ganhar um pouquinho a mais, né? Então, nós temos aí, ó, bastante interessante na semana, dá em torno de 100 a 150 dólares aí por semana esses dois jogos, né? Aqui, galera, está em verdinho, porque foi o que nós fizemos na semana retrasada, lá onde eu não gravei o vídeo. E essa semana aí, nós tivemos mais um pouquinho. Era 7, 55 dólares, o Tini 30 dólares, A3 veio pagar aí. Mostrei para vocês aí que eu estou fazendo o Farm Infinito. Eu cheguei a gravar um vídeo, provavelmente, ele sai essa semana aí do Farm Infinito, ó. 40 dólares aí em 21 dias. Nós tivemos o Pouke aí, fazia tempo que eu não sacava do Pouke, então ficou acumulado. Como é um jogo de mineração, eu não preciso estar todos os dias olhando. Ele me rendeu 40 dólares. Então, nós tivemos aí o Tini novamente com 10 dólares e era 7,19. Essa semana, nós tivemos aí um total de 194 doletinhas, certo? Vamos olhar aqui a MetaMask, vamos abrir a MetaMask e ver isso daí, ó. 9 dólares em BNB e 185 em BUSD. Vamos fazer a conta aqui. Vamos colocar para o lado, 9 mais 185. Deu aproximadamente aí 194, exatamente redondo. Às vezes dá mais, às vezes dá menos. Hoje deu exatamente certinho, né? Deu 194 redondinho. Então, vamos transferir exatamente esse 185 para o nosso caixa e fazer a compra das criptos, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, total que nós ganhamos, né, 194. Quanto que vai entrar para 9 split earnings? Eu vou deixar os 9 dólares de taxa e os 185 que nós ganhamos. Então, basicamente ficou isso daqui para essas semanas. Vamos vir aqui, vamos colocar aqui, ó, 185 dólares. Então, o nosso caixa, ele vai receber 74 dólares e no valor investido nas cripto vai ficar 111 dólares, tá? No total aí de 55 dólares em Bitcoin, 44 em Ethereum e 11 dólares em FTX. Basicamente é isso. E vamos reajustar isso daqui. Então, vamos colocar aqui, ó, 4.140 mais 185 no total de 4.325. 4.325. Então, exatamente aí, ó, 4.325. Daqui a pouquinho nós fazemos, vamos fazer a compra e colocar aqui os reajustes para ver de fato quanto que nós estamos no prejuízo. Vamos aqui, então vamos comprar 55 dólares em Bitcoin, ó. Vamos fazer a ordem a mercado, tá? Vamos comprar aqui, ó. Ó, acabamos de realizar a primeira compra. Vamos em Ethereum. Aqui, ó, só clicar em Ethereum. Aqui tá o SD, vamos trocar para o SDT. Vamos aqui, um SDT, Ethereum, 44 doletinha. 44 doletinha. Vamos fazer a ordem, vamos ver aqui, ó. Acabamos de comprar mais 44 doletinhas. Agora, FTX, 11 dólar. FTX, o SDT, 11 dólares. Vamos ver aqui, aqui, para 170, 172, 173, né? Vamos fazer a ordem, 11 dólares. É isso mesmo. 171,80 centavos. Eu realizei toda a compra, porém, o mais importante, galera, eu esqueci de enviar o dinheiro para a nossa carteira. Ele ainda está aqui, ó. Eu pensei que o vídeo ia ficar um pouquinho curto, mas vai ficar longo. Vamos colocar aqui. Vamos fazer aqui a conversão, ó. Swap. Vamos fazer a conversão. Vamos enviar o dinheiro lá para a FTX e ver, de fato, quanto que nós ficamos na nossa carteira, né, galera? Eu já tinha até esquecido isso, ó. Então, vamos enviar aqui, ó. Ó, tá vendo? Agora, nós iremos aqui em FTX, depositar. Aqui, ele deu uma mudada, tá? Vamos copiar aqui. Perfeito. Aqui, enviar. Vamos enviar tudo. Lembra de sempre conferir. C988. C988. Quanto que eu quero enviar? Máximo possível. Então, vamos enviar. 185 doletinha foi enviado, né? Lembrando que, às vezes, demora um pouquinho. Às vezes, é rápido. Às vezes, é 2 minutos, 3 minutos. Aqui, da carteira Metamask, já foi enviado tudo. Está zeradinho, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Ó. Nosso caixa está com 1.435. 1.435, né? Então, nós iremos ver ali, de fato, quanto nosso caixa vai ficar. Vamos abrir a carteira aqui, a calculadora. Vamos calcular aqui, antes de chegar, ó. 1.433 mais 185, né? Ah, coloquei vezes. 1.433 mais 185. Então, nosso caixa vai ficar com 1.618. Vamos colocar aqui, ó. 1.618. Nosso caixa voltou a ficar 42%, 517 no prejuízo, né? Prejuízo, entre aspas. Só é prejuízo quando você realiza. Como estamos acumulando Bitcoin, Ethereum e FTX, por enquanto está sossegado, tá, galera? Então, assim que o Bitcoin vier a cair, o que que nós... Vamos dar um F5 aqui. O que que nós iremos fazer? Comprar mais. Se o Bitcoin subir, nós realizaremos lucro. Exatamente. Ainda não caiu aqui, certo? Mas não tem problema. Nós já realizamos, já fizemos todos os reajustes aqui. Se o Bitcoin vier a cair um pouquinho mais, nós realizaremos uma compra. Se ele subir, aparentemente, assim que ele der lucro, nós realizamos e posicionamos mais em outros jogos. Eu quero melhorar ainda mais a minha mineração, tanto no Era 7, quanto no Tine, né? Vamos ir aqui, ó. Eu quero melhorar os dois aqui, tanto no Era 7, quanto no Tine. Porque é os dois jogos que mais estão me pagando em renda passiva. Isso é muito bom, tá, galera? Por quê? Está saindo diversos jogos, que nem aqui. Aqui eu não consegui colocar nenhuma data, porque estava lançamento acima de lançamento. Então, eu tinha que fazer vídeo, verificar como que funciona o jogo, fazer vídeo para vocês. Então, ficou muito corrido para mim. E eu acabei até esquecendo de colocar a data aqui, ó. Essa semana que foi um pouquinho mais tranquilo que eu consegui realmente, de fato, ali, me organizar. Semana retrasada aí. Foi bem complicado, bem corrido, muito lançamento. E eu acredito que vai ser assim durante o ano em todo. Por isso que eu estou me posicionando nesses dois jogos aqui. Aparentemente, nesses dois jogos. Quero me posicionar em outros jogos com o mesmo mecanismo. Eu queria falar com vocês sobre a base. A base NFT ainda não faliu. Espero que isso daqui dure bastante. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo, hein?